Nós estamos recebendo o Carlos Breit, ele é engenheiro químico e é o diretor administrativo do Laboratório Exata. Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Favélia. Muito bom estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Quando a gente fala do Laboratório Exata, hoje já é, vamos dizer assim, um complexo de laboratórios, de empresas ali. Quem é o Laboratório Exata? O Laboratório Exata é uma empresa que surgiu há 24 anos com o objetivo exatamente de suprir essa lacuna que nós tínhamos na nossa região de laboratórios que pudessem fornecer ao agricultor resultados analíticos para que eles tomassem decisões. Até 1997, nós tínhamos basicamente alguns laboratórios em Rio Verde, que eram de universidades, do Estudo Federal, e que o foco não é essa prestação de serviço, apesar de eles prestarem o serviço, não é o foco das instituições. E nós percebemos essa necessidade. Iniciamos um trabalho, então, eu como químico e o meu irmão, o Marne, como engenheiro agrônomo, a desenvolver um projeto para a gente começar a prestar esse tipo de serviço na nossa região. E lá começou os laboratórios para análise de solo simples, depois análise foliária, e fomos expandindo para outras análises, outras matrizes, até chegarmos hoje, que nós temos um grupo de três laboratórios, aqui em Jatay, no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, e Luiz Eduardo Magalhães, que fazem mais de 250 mil amostras de solo por ano, mais de 15 mil análises de tecido vegetal e fármacos, trabalhamos com metais pesados em solo, fazemos análises ambientais, enfim. Hoje, o laboratório faz um leque muito grande de análises. E a gente vê que uma coisa, um fator muito importante para esse desenvolvimento foram realmente as pessoas. Nós temos funcionários com 20 anos de casa, funcionários com 15 anos de casa, funcionários normal com 10 anos de casa, grande parte deles. E é uma equipe bastante robusta, bastante empenhada, uma equipe bastante estudada, uma equipe que está sempre se desenvolvendo. e forma hoje um grupo de laboratórios, que eu diria para você, que consegue basicamente atender tudo que o agro necessita para a produção rural. Você falou aí de análise de metais pesados. De repente, eu vou lá fazer uma análise de solo, eu estou pensando que... Eu preciso chegar lá e falar tudo o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho alguém que pode me orientar antes disso? Porque eu queria plantar, mas aí eu vou lá e peço fertilidade do meu solo? E, de repente, ele tinha uma outra necessidade. Tem alguma orientação quanto a isso, Carlos? Tem sim. Hoje nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro do laboratório que cuida exatamente dessas demandas. Então, quando é uma demanda simples, por exemplo, que o cliente necessita de uma orientação de que tipo de solo, como ele vai coletar o solo, que tipo de análise que ele vai fazer para a fertilidade, isso nós temos os agrônomos que dão essa atenção. Mas quando nós necessitamos de algo, ou é necessário verificar se o solo pode ter algo que seja importante ser analisado, nós temos um departamento que cuida disso. E, principalmente, desenvolve métodos, desenvolve soluções para aquele cliente. Então, nós temos isso que ocorre muito nas empresas de fármacos. Nós temos, por exemplo, clientes em empresas de radiofármacos, que são aqueles fármacos usados para tratamento do câncer. Então, essas empresas, muitas vezes, elas necessitam de algo especial. E aí nós desenvolvemos, cada caso é um caso, desenvolvemos, especialmente para eles, determinados métodos analíticos, determinadas análises, enfim. Hoje, os nossos departamentos estão bastante avançados no sentido de atender a necessidade do cliente. Tecnologia também capacitada ali? Tecnologia também. Hoje, o nosso laboratório é o único do Brasil a ter uma tecnologia muito avançada de análise, com espectrômetros de massas. O que é isso? São equipamentos que conseguem detectar qualquer elemento químico da tabela periódica em concentrações muito baixas. Vou dar um exemplo para você. Nasceu um neném lá no garimpo, a mãe dele é garimpeira e o nenenzinho nasceu. Nós tiramos uma gotinha de sangue do neném, colocamos nesse equipamento e ele existe, ele tem mercúrio no sangue, porque geralmente no garimpo se usa muito mercúrio, para separar o ouro. E a gente verifica se tem concentrações em partes por trilhão desse elemento, por exemplo, no sangue do neném. Hoje nós temos essa tecnologia aqui no Brasil, aqui em Jatai. Para você ter uma ideia, o Uruguai tem um equipamento desses, no laboratório exato são dois. Eu tive um professor da Universidade Federal de São Carlos que esteve aqui, que é um especialista nessa técnica, e ele ficou abismado. Ele falou, Carlos, eu confesso que eu fui no Uruguai esses tempos e tinha um equipamento desse, no país todo. Em Jatai eu vejo dois equipamentos desses. Então, assim, a nossa tecnologia hoje, ela é a mais avançada. Hoje a gente pode fazer, desenvolver pesquisas com análise de elementos, por exemplo, como o níquel e o selênio em solos, que a gente não conseguia fazer pelos mercos tradicionais. Então, a Exato, ela consegue atender todo esse nicho. Pois é, e quando a gente fala de elementos, como você falou, em níquel, selênio, às vezes ali, molibdênio, que as pessoas estão mais preocupadas, é com cobre, com enxofre, outros elementos que são mais populares. É preciso também dar atenção para esses elementos mais tímidos? Sim, é muito importante isso, Fabélia, porque nós chegamos num nível hoje de tecnologia que o básico, digamos, para produzir bem nós já sabemos. Então, hoje nós temos aí médias de produtividade de 50, 55, 60 sacas, 65, mas nós já tivemos clientes que produziram 120 sacas de sódio. Quer dizer, em áreas pequenas, em áreas experimentais, é possível chegar, dobrar a produtividade? É possível. Agora, para isso, nós vamos ter que começar a olhar outras coisas. Então, não só o calcário, não só o fertilizante, o NPK, mas vamos ter que começar a observar índice de qualidade biológico do solo, que são as bioanálises, da qual o Laboratório Exata hoje é membro dos nove laboratórios autorizados pela Embrapa a fazer essa análise no Brasil. Isso nos fornece um índice de qualidade que até então a gente não via. É uma análise que não existia. Então, essa análise começou agora, a partir de outubro, novembro, e tende a ser muito utilizada no ano que vem, porque é mais um pente fino que se faz. O nosso olhar deixa de ser macro para ser um olhar micro. Nós começamos a perceber quais são os detalhes que vamos fazer produzir mais. Eu digo a vocês, nos próximos dez anos, nós vamos ter um boom, um aumento muito expressivo de produtividade com a união de todas essas tecnologias e essas análises que nós estamos conseguindo hoje prestar ao cliente. Aí vamos imaginar assim, o produtor, ele tem um consultor, ou tem produtor que não tem um consultor. Carlos, quais são os detalhes? Porque, às vezes, eu tenho um resultado de laboratório, mas me falta uma interpretação adequada. Quais são os detalhes que tanto um produtor quanto um consultor precisam ficar atentos para eu escolher bem o laboratório? Isso é uma pergunta bastante interessante, Fabélia, porque, assim, os laboratórios aparentemente fornecem a mesma coisa. É um resultado analítico que vai ser usado, vai ser interpretado pelo produtor rural ou pelo seu consultor para poder fazer a adubação, enfim, preparar, ajustar a fertilidade de solos. O problema é que hoje nós não temos uma legislação no Brasil que exija determinadas certificações. Então, o laboratório, ele pode ter todas as certificações necessárias ou não ter nenhuma. E ele vai funcionar igual. Então, eu cito, por exemplo, a certificação do MAISO, chamada ISO 17.025, que é o MAISO para laboratórios. Isso é uma certificação internacional. que o Inmetro dá essa certificação. Então, hoje, no Brasil, nós temos 15 laboratórios que têm essa certificação. E o laboratório, ele vai buscar essa gestão da qualidade se ele quiser. Então, não é obrigatório no Brasil você ter dentro da parte do agro a certificação. Não é obrigatório, mas se eu tenho um laboratório com essa certificação, naturalmente vai me dar mais segurança. Com certeza. Eu dou um exemplo. Na área ambiental, já é diferente. O laboratório tem que ter certificação, senão ele não pode fazer análise. Na área de fármacos, também é necessário ter a certificação. Agora, quando você vai para a parte agro, ainda não é necessário. Então, o que a gente percebe é que uma das primeiras coisas que o produtor deveria ver, o produtor e o consultor, esse laboratório é acreditado em alguma norma internacional de qualidade? No caso, a 17.025? Sim. Não. Então, ele tem que começar a verificar isso. O sim significa que o laboratório garante todo o seu trabalho, garante para aquelas análises que lhe é acreditada, é todo um desenvolvimento e rastreadibilidade em termos de qualidade. Já o laboratório que não tem, ele não tem necessidade de fazer isso. Ele pode ir e criar o seu próprio sistema. Certo? Muitas vezes funciona, mas muitas vezes você acaba não tendo aqueles padrões que deveriam ter um sistema de qualidade de laboratório. Então, isso seria a primeira coisa a ver. Outra coisa também é os resultados interlaboratoriais que a Embrapa faz, que o Instituto Agronômico de Campinas faz e outras instituições. O laboratório, ele tem que ter esse selo de qualidade, exatamente mostrando que ele faz comparações interlaboratoriais e que os seus resultados são válidos. Então, eu diria que a certificação seria a primeira coisa e depois a verificação dos selos de qualidade que o laboratório tem. Bom, tem muitos assuntos aqui que eu queria abordar. Não vai dar tempo para a gente falar de todos, mas vamos falar de um que a gente vê com muita polêmica. A análise dos adubos. Quando começam a receber isso na lavoura? Os adubos, a gente tem percebido nos últimos anos uma quantidade muito grande de adubos adulterados. Então, o cliente chega para nós com um fertilizante, por exemplo, um cloreto de potássio que deveria ter 60% de K2O. O laboratório analisa dá 40, 20, 30. Eu vou ter prejuízo na hora que eu aplicar? Isso. E para o laboratório é ruim porque lá no laboratório nós sabemos que aquilo ali tem que dar 60. É uma matéria-prima conhecida por todo mundo. E o laboratório reanalisa, o laboratório reanalisa. Aí nós vamos fazer o teste final que é colocar na peneira e jogar água em cima porque o cloreto é solúvel em água. Aí aparecem as pedrinhas e jardim pintadas. Por incrível que pareça, aparecem as pedrinhas e jardim pintadas. É, senhores. Às vezes a sua soja não foi bem, não é por nada não. Você jogou só a pedrinha de jardim por lá. A pedrinha de jardim, exatamente. Então, isso eu estou dando o exemplo do cloreto, mas tem vários outros tipos de falsificações. E geralmente essas falsificações, elas ocorrem no meio da estrada, no transporte. As empresas são totalmente idôneas, mas no meio do transporte acontece do caminhão parar e fazer uma troca de parte do fertilizante por outro material inerte e você e o cliente muitas vezes não percebe a olho nu. Isso aí é uma situação que quando tem um resultado não adequado, não está condenando ninguém em primeiro momento. Isso aí é caso de investigação, de polícia, o laboratório está só informando que aquele cloreto não é um cloreto de potássio. Não é um cloreto de potássio, exatamente. Eu acho que aí o cliente, logicamente, muitas vezes ele vai atrás para saber o que aconteceu, porque as empresas, elas são idôneas. A maioria delas, eu diria, quase todas elas, elas são empresas que estão prestando serviço de qualidade, o produto tem qualidade. Mas o que ocorre? Isso ocorre no meio da estrada, essa troca. Então isso ocorre principalmente com algumas matérias-primas que você não tem substituição. O caso do cloreto de potássio que eu citei. Você não tem substituição para o potássio, é só o cloreto. E 95% dele é importado. Certo? Então aí nós já temos um problema. Já outras matérias-primas como os fosfatos, aí nós já temos substitutos. Você tem MAP, você tem DAP, você tem Super Simples, você tem outras opções para o fósforo. Mas mesmo assim ocorrem as falsificações. Então hoje vale muito a pena, porque o custo é muito baixo, Fabiola. Hoje uma análise de fertilizantes, para você analisar um potássio, custa menos de 100 reais. E você consegue verificar toda a sua qualidade da sua carga. Então vale a pena fazer análise e você constatar, porque se você jogar isso na lavoura, não tem o resultado. E aí fica difícil saber depois o porquê. E já foi o diesel também, tá? Porque também você tem que contabilizar, não é só... Olha, é uma bola de neve. Carlos, nós temos que estar quase esgotado. Dá para a gente falar aí rapidinho dessas análises química, física e biológica? Porque antes era química que fazia. Depois passou... Não, tem que olhar a parte física do solo. Agora biológica também. Isso, exatamente. Hoje nós temos essas três... Agora vamos fazer igual de meninos nos pingos dos is. Dois minutos. Dois minutos. Então vamos falar rapidamente da análise química, que é a mais utilizada, que principalmente serve para a gente verificar a calagem e verificar teorias de nutrientes do adubo que vai ser usado. A análise física, ela é muito importante, porque ela vai nos dizer o teor, como está a textura do solo. Principalmente em termos de argila. Teor de argila e areia. Porque o manuseio da sua área vai depender do teor de argila. Uma terra arenosa tem um manejo diferente de uma terra argilosa. Então nós temos que ter atenção nisso. E a análise biológica é a nova análise que nós temos esse ano, que é a análise das enzimas, que ela visa exatamente avaliar o índice de qualidade do solo em termos microbiológicos. Que antes nós não olhávamos. O solo é vivo. Portanto, a importância de nós olharmos tudo, tanto a parte química como biológica, para assim podermos produzir mais na mesma área. Isto é aumentar a produtividade. E depois você fica sem saber por que que um determinado produtor alcançou índices tão elevados. As explicações podem estar nessas ações, vamos dizer, tão simples. Tão simples e com custo muito baixo. Hoje essas análises representam menos de 0,5% do custo de uma área por hectare. 99,5% são outras. A fertilizante é quase 50% desse custo. Carlos, eu quero agradecer a sua participação com a gente. E vamos falar mais em outros momentos? Fabiola, eu estou sempre à disposição. Um prazer estar aqui com você. Uma conversa muito boa, passou muito rápido. E eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui.